Então, esse cílio aqui, por exemplo, ele ficou grande, tá certo? Então, o que que eu vou fazer? Não se corta o cílio, deixa eu pegar, deixa eu pegar esse outro lado aqui que tá na cartelinha, ó. Gente, não se corta o cílio aqui no começo, tá? Você vai cortar o final dele, é sempre o final do cílio que você corta, não é o começo que você corta, tá? No começo você deixa o começo e é o final que você vai cortar. Tá? Bem, então, vamos lá? Eu vou cortar esse aqui, então eu vou tirar o último tufinho dele, tá? O último tufinho eu vou cortar. Aí eu venho aqui, olha, com a tesoura. E a madura é fogo, né, gente? Pronto, tirei o último tufinho, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tirei o último, tá? O último tufinho eu tirei. Pronto. Esse aqui tá certinho pra colocar no meu olho. Agora eu vou pegar desse outro modelo. Vou tirar e vou medir. Esse modelo, gente, olha, ele vem... Ele já vem com uma colinha aqui. Eu gosto dos cílios da D-Makeup porque são cílios assim, são de setas naturais e eles duram. Você consegue usar eles de oito a dez vezes, você consegue usar bem cuidado. Se você cuidar bem do cílio, você consegue usar todo isso, mas de oito a dez vezes. Não é um cílio descartável que você usa uma vez e tem que descartar ele, tá? Olha, eu vou pegar bem no meio dele com a pinça, tá? Bem no meio e vem aqui, ó, medir. Olha, ele tá grande, vocês estão vendo, ó, que ele tá pegando de ponta a ponta, tá? A hora que eu piscar, ele vai me incomodar. Então, o que que eu faço? Como ele tem um centro maior, é diferente desse outro modelo, então eu tiro um pouquinho de cada lado, tá? É um pouquinho que eu vou tirar de cada lado, porque eu não posso perder esse jogo dele ser mais alto no centro, tá? Eu tiro um pouquinho aqui do começo e tiro um pouquinho aqui no final. Deixa eu ver como ficou. Bom, então agora eu vou testar pra ver se o tamanho ficou melhor, porque eu tirei um pouquinho de cada lado, mas é porque o centro tem que permanecer, gente, olha. Tá? Eu vou tirar mais um pouquinho do início. Só mais um pouquinho. Porque senão ele vai ficar me cutucando. Pronto. Agora já deu. Pronto. Pronto. Pronto.